Música Recebemos no estúdio da WebTV OAB São Paulo o presidente da OAB Roraima, Dr. Rodolfo Moraes, que vai conversar um pouco conosco nesta visita à seccional paulista da ordem. Dr. Rodolfo, estamos às vésperas da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que será realizada após quase 50 anos em São Paulo, no pavilhão de exposições do INV. Queria saber qual a expectativa da Advocacia de Roraima para esse evento. Nós da Advocacia Roraimense iremos participar e seremos a maior delegação do Estado, proporcionalmente, a participar dessa conferência. A expectativa é enorme, é muito importante para que a Advocacia Brasileira participe, pois serão debatidos temas de grande importância para o desenvolvimento da nossa profissão, para a compreensão, principalmente nesse papel, nesse momento político que hoje passamos, por esses desafios que a Advocacia Brasileira tem pela frente. Então é importante a participação de todos. E nós de Roraima estamos fazendo, estamos preparando a maior delegação a participar da conferência. Dr. Rodolfo, o senhor esteve recentemente na OAB Nacional e entregou um relatório anual do fluxo migratório venezuelano para o presidente Cláudio Lamacchia, relatando a situação do Estado de Roraima em relação a esse problema. Queria saber do senhor qual é a situação atual, como tem sido a atuação da OAB. Perfeitamente. Nós apresentamos esse relatório informando a preocupação que a nossa seccional vem colocando para o Conselho Federal, pois estamos passando por um processo migratório, hoje econômico, em que os venezuelanos vêm buscando oportunidades no Brasil e, segundo dados da Polícia Federal, são cerca de 40 mil pessoas já passaram a nossa fronteira, sendo que a população de Roraima é cerca de 400 mil, ou seja, tem 10% desse fluxo migratório de venezuelanos dentro do nosso Estado. E o mais importante é que não há uma coordenação das ações do governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Isso é preocupante, tanto na área de saúde, segurança pública, porque nós já tivemos casos de difteria, doença erradicada há mais de 20, 30 anos, com a morte da criança, altamente contagiosa, e além do próprio tráfico de drogas e armamento, que realmente não chegam, não ficam em Roraima. E o que a gente percebe é a falta de interesse ou a falta de empenho do governo federal, que é obrigação dele, para amenizar a situação. Nós temos aí, temos que olhar o lado de direitos humanos, que é o nosso papel, é a defensora dessa bandeira, mas precisamos ter essa ajuda e é por isso que nós estamos fazendo esse relatório, fizemos, entregamos esse relatório, estamos atualizando ele constantemente para o Conselho Federal, com o intuito de sensibilizarmos o governo federal e as instituições internacionais, porque se trata aqui de questão humanitária. Então é preciso que as autoridades tenham essa preocupação e olhem com mais atenção para o Estado de Roraima, pela quadra que vem passando com essa questão do fluxo migratório. Nós temos aí uma perspectiva de, se houver uma piora do quadro político na Venezuela, de transformarmos Roraima em uma terra sem lei, porque iremos aí multiplicar esse fluxo para 300 a 1 milhão de pessoas, o que vai trazer uma situação desesperadora para todos. Então é importante que a gente tenha, e esse é o papel da OAB que vem fazendo, colhendo dados junto às secretarias de saúde, de segurança, do Estado e do município, passando essas informações ao Conselho Federal, a fim de que possamos também sensibilizar esses órgãos, tanto o governo federal quanto órgãos internacionais, para olharmos, para olharem com mais atenção a essa situação. Sem dúvida, uma iniciativa importante, presidente. Outra coisa que eu queria abordar aqui com o senhor é que a OAB Roraima tem como a OAB São Paulo duas bandeiras importantes. Uma diz respeito à jovem advocacia, o diálogo com os jovens advogados e também a integração dos mesmos, além do aumento da participação da mulher advogada nas decisões da OAB. E que o senhor falasse um pouco sobre as iniciativas da OAB Roraima nestes dois sentidos. Olha, na verdade, assim, a gente vê a administração, a gestão hoje da OAB São Paulo como exemplo, né? A gente se espelha muito nela por ter mais tempo de constituição e também pela gestão que hoje vem administrando a seccional. Mais do que tudo, demonstrar para ela ou preparar a jovem advocacia para o mercado de trabalho. Hoje, o advogado, diferentemente de épocas passadas, ele não é mais aquele estudioso do direito, não é mais aquele batalhador de tribunais, aquele orador de tribunais. Ele é um empreendedor. Hoje, a advocacia precisa entender de empreendedorismo. E esse é um papel que nós estamos fazendo bem forte na nossa seccional. Quanto a mulher advogada, nada mais justo do que trazê-las para o debate, para a participação nas decisões da seccional, até porque são, hoje, a maioria de escritas é mulher e, como dizem, né? Elas pagam metade da conta, mas não sentam na metade da mesa. Isso que nós estamos convidando, nós estamos fomentando essa participação. Muito obrigada pela entrevista. Recebemos o doutor Rodolfo Moraes, que é o presidente da OAB Roraima. E você, continue acompanhando a WebTV OAB São Paulo e até a próxima.